Boa noite meus irmãos e amigos que se fazem presente com a gente nesse culto online. Eu queria convidar você a abrir sua bíblia lá no livro de números no capítulo 11 para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Nós temos falado nesse mês de maio, mês da família, sobre família vencendo as tempestades. Como a gente pode vencer por meio da orientação da palavra de Deus as tempestades que acometem as nossas famílias. E hoje eu queria meditar com o irmão sobre uma tempestade específica que acomete as famílias que se chama solidão. Solidão é algo que nesses dias de isolamento tem batido muito mais ainda a porta de muitas famílias, de muitos lares. Como você está aí na sua casa? Está sozinho? Está com alguém em casa? Se vocês estão confinados, em nome de Jesus, dá um abraço nessa pessoa. Eu queria estar com esses bancos cheios aqui, gente. Como dá saudade de ver os irmãos aqui. Mas vamos pensar nessa noite sobre como vencer a solidão por meio da palavra de Deus. Por meio das orientações que o Senhor nos dá na sua palavra. E eu queria pensar com você, nesse período de Covid, de isolamento, sobre de que solidão nós vamos falar. Quando a gente fala sobre a palavra solidão, dão muitas interpretações para este erro. A solidão que a gente vai falar nessa noite não é aquele momento em que você fica sozinho, em paz e tranquilidade com os seus pensamentos. Aquele momento em que você sai de perto da correria das crianças dentro de casa, para ter um momento de sossego. Onde não tem ninguém te aperreando e você aproveita. Não, não é essa solidão que a gente está falando. Não é aquele momento que você tira para pensar, para meditar, no meio da correria. Só você e você mesmo. Não é disso que a gente está falando. Não é aquele momento de busca por reflexão, por entendimento pessoal, por redefinição. Para desfrutar simplesmente da sua própria companhia. A isso nós vamos chamar nessa noite solitude. A atitude de você ficar sozinho para ter esse momento de paz, de tranquilidade, de reflexão. A reflexão que nós vamos fazer nessa noite sobre solidão é aquela solidão da sensação de estar só. Aquela sensação de que você está fazendo tudo só, de que ninguém te entende, de que ninguém lembra de você. Aquela sensação de abandono, de insignificância que te faz sentir mal. Que faz você se sentir dispensável do mundo. Se você sumisse do mundo, ninguém ia sentir falta de você. Eu estou falando dessa solidão e nós vamos pensar sobre ela nessa noite. E é o tipo de solidão que pode acontecer com qualquer pessoa. More ela sozinha. More ela em uma família de duas pessoas ou em uma família de dez pessoas. Você pode estar em meio a uma grande multidão. E ainda assim, se sentir só. A solidão é um problema tão grande, que em 17 de janeiro de 2018, foi publicado o seguinte artigo no site da revista Exame. Inglaterra cria o Ministério da Solidão. Você sabia que na Inglaterra, no ano de 2018, Tereza May criou o Ministério da Solidão? Nove milhões de pessoas na Terra da Rainha informarem em uma pesquisa, né? Em inglês gosta de fazer pesquisa. Informarem em uma pesquisa que eles se sentem muito só. Por muito tempo ou o tempo todo. Nove milhões de pessoas só na Inglaterra. E eles decidiram criar esse ministério, vinculado ao Ministério da Cultura, Esporte e Sociedade Civil. Para cuidar dessas pessoas e desenvolver ações. Para cuidar dos idosos que perderam os cônjuges, que perderam os filhos. De filhos e pessoas que não casaram e nem tiveram filhos. Pessoas que se sentem só. Abandonada. E alguém, uma vez, falando sobre solidão, disse Tudo que o ser humano tem no mundo, é a própria companhia. Nasce só, vive só e, consequentemente, morre sozinho. Viver é habitar uma ilha deserta. E para elas, é assim que se resume a vida. Uma grande aventura solitária. É assim que o mundo tem definido a vida em sociedade. Uma grande solidão. Mas, quando nós olhamos para por que nós chegamos nesse ponto de tamanha solidão, No meio de um mundo tão populoso, no meio de tanta gente, Nós precisamos analisar como a nossa sociedade chegou até esse ponto. Nós vivemos a sociedade da solidão. E em que a solidão se tornou filosofia de vida. E isso muito se deve à forma como a nossa sociedade se desenvolveu ao longo dos anos. Nós vivemos hoje um mundo completamente heterogêneo. Onde as pessoas são completamente adaptáveis a novas realidades, a novas situações. Um mundo onde nós brigamos e lutamos por liberdades individuais, por igualdade. E essa igualdade, em muitos momentos, ao invés de nos unir, nos isola. Nós somos indivíduos que lutamos ao longo da história pela libertação de padrões, pela libertação de influências, pela libertação de dogmas. O liberalismo tomou de conta da nossa sociedade. E quando ele entrou, ele torna o homem livre de qualquer amarra. Tornando a personalidade humana uma personalidade soberana. Ou pelo menos com a sensação de soberania. Eu faço o que eu quiser da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Você faz o que você quiser da sua vida e ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Uma sociedade de pessoas que são aficionadas pela própria imagem. Por prestígio pessoal. Uma sociedade de pessoas antiéticas. Uma sociedade de pessoas antiéticas. Porque a ética já não tem mais sentido nenhum. A ética é algo vazio num mundo relativo. A ética que se aplica a mim, talvez não se aplique a você. Esse é o mundo de relativismo e de subjetividade individualizada que nós vivemos. E como consequência disso, só poderia acontecer a percepção de solidão. De que nós temos andado só. Só na vida, só no mundo. Mas que luz a palavra de Deus pode trazer sobre essa vivência moderna de solidão? Como nós podemos transcender essa forma de vida da sociedade moderna? E viver de uma forma transformada e diferente por meio da palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2. Lá no livro dos começos, lá onde tudo começa. E nós temos estudado nas nossas classes de escola bíblica, os livros da Bíblia. Se você não está acompanhando, procura seu professor, pede o link, participa das aulas da escola bíblica. Tem sido muito abençoadores. No começo dos começos, nós temos Deus tirando o homem já da solidão no começo de tudo. No livro dos inícios, Deus criou o homem. E lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, ele já diz, não é bom que o homem esteja só. E é interessante a gente perceber como Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Porque isso é exatamente o oposto daquilo que ele diz quando ele encerra a criação em cada dia. E criou Deus e viu que era bom. Calma, mas quando ele criou o homem, no mesmo dia que ele criou o homem, que ele criou a humanidade, ele também criou a mulher. Então nesse momento aqui, ainda não tinha terminado o dia. E ele percebeu que não era bom que o homem estivesse só. Apesar de que nesse ponto específico, ele está se referindo àquela que seria auxiliadora idônea do homem, que é a mulher. Essa é a ideia do texto. A forma como ele trabalha o texto de Gênesis, fala da necessidade que o homem tem de dois seres. Primeiro, do próprio Deus. Em Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9, fala como Deus ia, todos os dias, encontrar com o homem. Todos os dias à tarde, Deus ia encontrar com o homem. O homem precisa de Deus não só porque Deus lhe deu o sopro de vida, o fôlego de vida. Mas ele precisa da presença do homem. E o segundo ser que o homem precisa é de outro ser humano. Similar a ele, que o complete perfeitamente. E essa tem sido uma ideia completamente rebatida nos nossos dias. Não, eu não preciso de ninguém que me complete. Eu sou completo em mim mesmo. E se eu estiver sozinho, está tudo certo. Não é o que as escrituras dizem. Quando Deus diz, quando Deus traz a mulher para o homem, ele diz como, ele fala que ela é carne da sua carne, osso dos seus ossos. E eles são um só. E dentro da cultura judaica, eles entendem que um homem sem uma mulher não é um ser completo. Ele é parte de um ser. Por conta da necessidade, da profunda necessidade que Deus colocou no homem desse relacionamento com ele e com outras pessoas. Além da presença do próprio Deus e de outro ser humano, Deus deu ao homem a presença da natureza, dos animais que eram seus parceiros e companheiros ali na criação. Deus acabou ali naquele momento da criação com toda a razão para a solidão no começo da história da humanidade. Então, lá no começo, lá no Éden, Deus extinguiu a razão para o homem ter solidão. Por quê? Porque ele deu ao homem tudo que o homem precisava ter de presença. Para se sentir completo, para se sentir cheio. E aí, talvez você, ouvindo isso, você pense, meu Deus. Deus acabou com os motivos para a solidão lá no Éden e eu ainda hoje continuo me sentindo só. Eu devo ser um miserável. Calma, tá? Calma, você não está sozinho nessa. Você não é a única pessoa a se sentir assim. Você não foi a única pessoa a se sentir assim. E você não vai ser a única pessoa a se sentir assim. Quando nós lemos o relato da criação, nós vemos que o homem se afastou de Deus. E quando ele se afasta de Deus, ele caminha no sentido da solidão. Primeiro, ele peca contra Deus. E nisso, ele gera inimizade com Deus. Ele desobedeceu uma ordem direta do Senhor. Não come daquele fruto. Você tem um jardim inteiro. Não come daquele fruto. E o homem vai e começa a destruir os relacionamentos que ele criou. Que Deus criou na criação. E aí o homem começa a se isolar de Deus. Destruindo o relacionamento com Deus. Fazendo inimizade com Deus por meio da sua desobediência. Começa a fazer inimizade com a mulher. Se você está em casa, você sabe que não é bom isso. Fazer inimizade com a mulher. Quando Deus pergunta, mas rapaz, o que você fez? Ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela. E ele joga a culpa da mulher. Se distanciando da mulher. Se distanciando do seu Criador. E tornando-se em inimizade com o Senhor da criação. E com toda a criação. É por isso que eu e você e tantas pessoas ao longo da história do mundo. Sentiram essa solidão. Mas eu sei que você não está só na vida. E em relação ao que eu falei inicialmente. Da ideia de solidão. Onde dizia que nós estamos em uma grande aventura solitária no mundo. Nós não estamos. Olhando basicamente, rapidamente, socialmente a vida. Nós podemos compreender que nós não estamos sós. Certeza que você não veio ao mundo sozinho. Uma pessoa não passou e olhou. Olha, está nascendo uma pessoa aqui dessa cadeira. Não, não foi assim. Você veio e foi gerado por alguém. Normalmente por duas pessoas. Mas hoje, como os processos de inseminação estão avançados. Talvez por uma e a inseminação. Mas alguém cuidou de você por nove meses. Gerou você. E você veio ao mundo por conta de um outro alguém. E você cresce e cresceu até onde você cresceu hoje. Por causa de outras pessoas. Então nós temos família. Nós temos nossos pais, tios, irmãos, primos, avós. Nós temos os nossos professores, mentores. Os nossos cuidadores. E aí talvez você esteja olhando para mim nesse momento. Dizendo, não, eu não tenho nada disso. Mas você tem amigos. Você tem colegas, conhecidos, vizinhos. Você tem uma influência musical. Que ajudou a construir a sua percepção musical. Você tem o seu escritor favorito. O seu artista favorito. E uma nuvem de testemunhas que passaram por essa terra antes de você. De forma que você, de alguma forma, é continuidade de outras pessoas. Você não está só. E ainda que você não tenha nenhuma dessas pessoas que eu falei. Você tem um gatinho. Seu cachorrinho. Parte da natureza e da criação que Deus te deu. Para cuidar e para amar. No começo de tudo. Deus fez, projetou, elaborou para que não houvesse solidão. Mas o homem rompeu. Com os relacionamentos que ele tinha. E se isolou. Criando a solidão. Por meio do mal. Da desobediência. E da falta de amor no trato. Com o seu semelhante. E a consequência disso. A gente encontra logo depois. No relato de Caim e Abel. Ainda no livro dos começos. Mostra o começo da solidão. Mostra como o homem se afastou do relacionamento com Deus. E do relacionamento com as pessoas. E com toda a criação. E quando Caim mata Abel. Deus pergunta a Caim. Caim. Onde está seu irmão? E ele dá a resposta. Que é o âmago da solidão. Dos nossos dias. Ele diz. Por acaso. Eu sou responsável pelo meu irmão? Essa pergunta está no âmago da solidão dos nossos dias. Por acaso. Eu. Sou responsável pelo meu irmão? O problema da. Autodeterminação. E da autonomia do indivíduo. Que a nossa sociedade vive hoje. Não é eu poder tomar as minhas decisões. É eu tomar as minhas decisões. Sem me importar com o outro. Não. Eu não sou responsável pelas decisões do outro. As decisões dele. São decisões dele. E eu não tenho nada a ver com isso. Cada um. No seu. Quadrado. Eu não me importo com a vida dele. Ele não se importa com a minha vida. Está tudo certo. Ninguém se mete na vida de ninguém. E está tudo certo. Se você pegar a corona. A culpa é sua. Não é minha. Se você morrer de fome. Porque não tem mais emprego para ninguém. A culpa é sua. Não é minha. Não tenho nada a ver com isso. E aí a gente consegue observar. Que o isolamento social. É algo que começa antes do Covid. Muito antes do Covid. Eu não me preocupo mais. Em suprir uma carência que é inata. De todo indivíduo. A necessidade que eu e você temos. De outras pessoas. Para nós conseguirmos viver. Para nós conseguirmos sobreviver. Para nós conseguirmos nos formar. Enquanto gente na vida. Nós precisamos de outras pessoas. Cada um fica na sua. Ninguém se mete nas minhas coisas. E quando nós olhamos ao longo da Bíblia. Nós vemos diversos homens de Deus. Homens de Deus. Que passaram por momentos de solidão. Profunda solidão e tristeza. Nós vemos Elias. Nós vemos Moisés. Nós vemos Paulo. Nós vemos Jeremias. Nós vemos Davi. E eu queria convidar você. Para abrir em números. Capítulo 11. De versos 10 a 23. Para a gente ver o que aconteceu. Com Moisés. O episódio que acontece com Moisés. Números. Capítulo 11. Versos de 10 a 23. Diz assim. A palavra do Senhor. Moisés ouviu. Gente de todas as famílias. Se queixando. Cada um a entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. E isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor. Se você está com caneta aí. Grifa isso agora que a gente vai ler. Porque me trouxeste esse mal sobre o teu servo. Foi por não te agradares de mim. Que colocaste sobre os meus ombros. A responsabilidade de todo esse povo. Por acaso fui eu quem o concebeu. Fui eu quem o trouxe a luz. Porque me pedes para carregá-lo nos braços. Como uma ama carrega um recém-nascido. A levá-lo a terra que prometeste. Sob juramento aos seus antepassados. Onde conseguirei carne para todo esse povo. E aí esse é o episódio em que o povo reclama a Moisés. Pedindo carne. Você trouxe gente para cá para o deserto. Para morrer de fome Moisés. Aí Deus deu esse tal desse maná aí. Comidinha ré e fraca aí para a gente comer. A gente está querendo comer carne Moisés. Eles ficam se queixando contra mim. Dizendo dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Olha o que Moisés diz para Deus. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar. Mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim. Não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés. Reúna setenta autoridades de Israel. Que você sabe que são líderes e supervisores. Entre o povo. E aí grifa esse trecho aí. Que você sabe. Que são. Que são. Não é que vão ser não. Que são. Líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro. Para que sejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do Espírito que está sobre você. E porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo. Consagrem-se para amanhã. Pois vocês comeram carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele. Dizendo. Ah. Se tivéssemos carne para comer. Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne. E vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia. Ou dois. Ou cinco. Ou dez. Ou vinte. Mas um mês inteiro. Até que lhes saia carne pelo nariz. E vocês tenham nojo dela. Porque rejeitaram o Senhor. Que está no meio de vocês. E se queixaram a ele. Dizendo. Por que saímos do Egito. E aí Moisés. Ousadamente diz. Disse porém Moisés. Aqui estou eu. No meio. De seiscentos mil homens de pé. E dizes. Darei a eles. Carne para comer. Durante um mês inteiro. Será que haveria. O suficiente para eles. Se todos os rebanhos fossem abatidos. Será que haveria. O suficiente para eles. Se todos os peixes do mar. Fossem apanhados. O Senhor respondeu a Moisés. Estará limitado. O poder do Senhor. Agora você verá. Se a minha palavra. Se cumprirá. Ou não. A gente vê aqui claramente. Um Moisés. Que perdeu a noção do perigo. Ele olha para o Senhor. E diz. Senhor. O Senhor botou esse povo. Nas minhas costas. Para eu carregar. Eu fico imaginando. Deus olhando para Moisés. Dizendo. Ei jovem. Quem abriu o mar vermelho. Foi tu. Foi? Tu perdeu. A noção do perigo. Tu perdeu. O juízo. Moisés perdeu completamente a noção de quem Deus era. O Deus que já tinha tirado o povo. Com mão forte. Dez pragas no Egito. Abriu o mar vermelho. Fechou o mar vermelho em cima do povo do Egito. Sarça. Lá no chamado dele. Coluna de fogo à noite. Nuvem durante o dia. Era com esse Deus que Moisés estava falando. Dizendo. Como é que o Senhor vai arrumar a carne. Para esse povo comer. Moisés perdeu a noção. De quem era Deus. Ele perdeu a noção de quem ele era. E ele diz. O Senhor. Botou esse povo nas minhas costas. Para eu carregar. Como uma ama. Carrega um bebê. Moisés. Não foi tu Moisés. Que carregou o povo. Desse jeito. Fui eu Deus. Que carreguei. E nós vemos na vida de Moisés. Aconteceu o que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Quando nós estamos profundamente machucados pela dor. Pelo medo. Pela sensação de injustiça. Pelo cansaço. Ou pela ganância. Nós simplesmente deixamos de conseguir ver quem é Deus. Nós perdemos completamente a noção de quem é Deus. E de quem nós somos. Moisés estava cansado de lutar com aquele povo. E ansioso. Diante das expectativas que o povo tinha sobre ele. Que ele mesmo tinha sobre ele. E quando nós temos expectativas. Acima da competência. Nós temos tensão e estresse. Foi isso que aconteceu com Moisés. E Moisés se sente só. Eu estou carregando esse povo só Deus. Ele esqueceu que Deus lá no começo. Quando chamou ele e disse. Você não vai falar. Quem vai falar é o seu irmão. Arão. Quando ele fala com Moisés. Ele diz. Pega 70 pessoas que já são líderes no meio do povo. Para tentar abrir os olhos de Moisés. Para que ele conseguisse enxergar que ele não estava só. Ele só não conseguia ver isso. Ele só não conseguia enxergar com clareza a realidade ao seu redor. É assim que nós nos vemos. Quando nós estamos cegos. Pela dor. Pelo medo. Pela sensação de injustiça. Pelo cansaço. Ou pela ganância que acomete os nossos corações. Essa semana eu estava assistindo um documentário. Que saiu na Netflix a respeito da vida do Michael Jordan. Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Mas é interessante que no documentário em alguns momentos. O treinador diz para ele. Você não ganha jogos sozinhos. Ele diz. Não. Eu ganho campeonato sozinho. Extrema humildade. Mas é interessante também notar que por muitas vezes ele se sente frustrado. E ansioso. Porque ele se sente só. Só nessa caminhada dele. Ele acha que está carregando o time sozinho. Que ele precisa fazer tudo. E que ele precisa ser mais. E que se ele não render o time não consegue. E quantas vezes nós andamos assim só. A gente acha que está levando o casamento da gente sozinho. Que a pessoa que está do nosso lado não está percebendo nada que está acontecendo. E às vezes é verdade. E às vezes isso está acontecendo. E o sentimento de solidão invade o coração. Às vezes você sente que os seus pais não estão percebendo. A dor que você está sentindo. Os problemas que você está passando. Os seus amigos. Os seus colegas de trabalho. E quantas vezes nós nos sentimos só. Em meio aos nossos problemas. Em meio às dificuldades. Em meio àquilo que nós queremos fazer. E muitas vezes não conseguimos. Porque nos sentimos só. E não vemos as pessoas que estão ao nosso lado. Para compartilhar conosco. Essa trajetória de vida. Essa trajetória que Deus nos dá para trilhar. Moisés. Machucado pelo cansaço. E pela reclamação do povo. Perde a noção de quem Deus é. E perde a noção de quem Ele é. É isso que nós perdemos. Tantas vezes. Quando nos sentimos só. Quando olhamos para a vida. E sentimos que somos insignificantes diante dela. Que as pessoas não se importam conosco. Que os nossos objetivos. E que o nosso trabalho tem sido em vão. Mas a palavra de Deus não mostra só o problema de Moisés. A palavra de Deus nos traz cura. Diante desse sentimento de solidão. Diante dessa sensação que invade os nossos corações. E como foi cantada pelo grande cantor popular brasileiro Gessé. Invade e tenta nos arremessar contra o cais. A solidão entra e tenta nos destruir. Tenta fazer com que nós não consigamos ver. A maravilha do que Deus criou e que Ele colocou ao nosso redor. Para que nós percebamos. E nós encontramos na palavra de Deus a cura. A cura para a solidão. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai sentir solidão na vida. Mas se um dia isso voltasse a bater sobre você. Você pode buscar em Deus a cura para isso. Salmos capítulo 139 verso 1 a 16. O salmista por tantas vezes se sentiu só. Enquanto estava sendo perseguido. E nesse salmo ele diz. Senhor tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue a língua. Tu já conheces inteiramente Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. E está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão. E que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. A palavra de Deus nos mostra claramente que Ele, o Senhor de toda a terra, se faz presente. Normalmente, quando a gente pensa sobre esse texto, nós pensamos num Deus Big Brother, né? Que tem uma câmera o tempo todo filmando tudo o que a gente faz. Se a gente fizer uma coisa errada, ele vai anotar. Mas a sensação do salmista aqui é a sensação de paz e de tranquilidade por saber que Ele nunca está só. Nunca está só. Ele tem um Deus que está presente com Ele aonde Ele for. Se Ele for para o lugar mais distante. Se Ele passar pelo abismo mais profundo. Se Ele passar pela maior dificuldade da vida dEle. Deus vai estar lá, presente. Pronto, ali estender seu forte braço, sua forte mão. Ele não te abandona. Salmos capítulo 27, verso 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ele está realmente interessado em você, em mim, em cada um de nós. Desde o Éden, Ele está completamente interessado em se fazer presente nas nossas vidas. Ele não nos abandona. E em momentos de solidão nós podemos lembrar que Ele não nos abandona. Eu não sei se você está passando por um momento assim hoje. Eu não sei se você olha para o lado e não vê solução para a sua vida. Eu não sei que problema, eventualmente, você esteja passando na sua vida, no seu lar, na sua casa. Mas lembra, existe um Deus que ocupa todos os lugares. E que Ele quer se fazer presente na sua vida, na sua casa. Ele quer pegar a sua mão e passar com você pelo meio desse problema que você está passando. Como cura para a solidão, antes de qualquer coisa, nós precisamos reconhecer o Criador e a sua ação. Que Ele se faz presente. E que Ele está interessado nos meus problemas, nas minhas dificuldades, nos meus sofrimentos. Ele buscava estar todos os dias com Adão no Éden. Ele, ao longo da história da Bíblia inteira, Ele busca um relacionamento com o homem. Ele se move no sentido do homem. Ele se move em busca do homem. O pontapé inicial de amor, de cuidado, de relacionamento é de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Reconheça que Deus está querendo um relacionamento com Deus. E perceba a ação de Deus ao seu redor. Esse é o primeiro remédio de Deus para a nossa solidão. Saber que Ele se faz presente. Que Ele está perto de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o buscam. Mas a palavra de Deus nos mostra também que nós precisamos reconhecer que as pessoas que Deus colocou na nossa vida são um presente do Senhor. Eu não sei que pessoas você tem na sua vida. Eu não sei se você ainda tem seus pais, seus avós, seus tios. Ou se você já perdeu todos eles e a única pessoa que você conhece é o vigia da escola que você trabalha ou estuda. Todas as pessoas que Deus coloca na vida da gente, todas as pessoas, todas as pessoas, são vidas preciosas que Deus coloca na nossa trajetória para que nós compartilhemos vida. Eclesiastes capítulo 4, versos de 7 a 12 diz, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Ele não tinha filhos nem irmão e trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com toda a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir. Isso também é vaidade. É um trabalho ingrato. E aí ele conclui dizendo, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras. Não se rompe com facilidade. Eu não sei se você é uma pessoa envolvida com outras pessoas. Que tem facilidade de construir relacionamentos. Ou se você é uma pessoa tímida na sua. Mas independentemente de como seja o seu jeito de ser. Você é alguém especial. Que Deus colocou na vida de alguém para compartilhar a vida com ela. E as pessoas que você tem ao seu redor são pessoas especiais. Que Deus colocou na sua vida para compartilhar a trajetória de vida com você. Aproveite as pessoas que Deus te deu. E que você nem percebe que Ele deu. Talvez não sejam pessoas ideais de se conviver. Aquelas pessoas que todo mundo quer estar perto, estar junto. Talvez sejam pessoas difíceis de relacionamento. Talvez sejam pessoas que sejam amargas e calejadas por problemas da vida. Talvez sejam pessoas com doenças graves, terminais. Talvez, eu não sei que pessoas que Deus colocou na sua vida. E na vida de quem Deus te colocou. Mas perceba. Deus coloca nas nossas vidas outras vidas. Preciosas. Como um presente dEle. Para que nós caminhemos em dois. Em unidade. E além de reconhecer a grandeza de Deus. E reconhecer as pessoas que estão ao nosso lado. Deus nos deu a sua igreja. Para sermos um. Para sermos um só corpo. Para sermos a realização cabal. Total. Plena. Do sonho. De Deus. Na humanidade. E Jesus ora pela sua igreja. Quando Ele está indo. Quando Ele está nos momentos finais da sua vida. Ele diz. Pai, eu quero que Ele seja um. Assim como eu sou um. Em ti. É um relacionamento de tamanha profundidade. E de tamanha intimidade. Que só pode ser gerado. No coração de Deus. Por Deus. No coração do homem. Deus planejou. Tudo para mim. E para você. Desde o começo. E eu não sei se você desfruta. Na sua vida hoje. Da presença inegável do Senhor. Eu não sei se o Senhor. Se faz presente na sua casa. Se você escuta a voz de Deus. No seu lar. E fala com Deus. Sobre os seus problemas. E as suas dificuldades. Eu não sei se você compartilha. Com esse Deus criador. Dessa vida que Ele mesmo te deu. Mas se não faz isso. Eu quero te convidar. A colocar a sua vida. Nas mãos do Senhor. A restabelecer. Um relacionamento. Que foi quebrado. Lá no Éden. Por causa do pecado de Adão. Que é quebrado. Todos os dias. Na minha e na sua vida. Por causa dos nossos pecados. E dos nossos erros. Eu quero te convidar. A colocar a sua vida. Na mão de Cristo Jesus. Que é o elo perfeito. De reconciliação. Nossa com Deus. Que você entregue a sua vida. A Cristo Jesus. Para viver a harmonia. E a unidade. Com Cristo Jesus. E tudo bem. Se você se sentir só. De vez em quando. Mas quando isso acontecer. Lembra. Deus está. Pertinho de você. Buscando um relacionamento. Com você. Para que você. Não. Se sinta. Só. E olhe para o seu lado. É. Aí. No sofá da sua casa. Onde você está. Tem alguém do seu lado. Que Deus colocou na sua vida. Para você amar. Essas pessoas. São únicas. E são bênção de Deus. Para você. Sabe. Nesse período. A gente começa. A refletir. Sobre alguns problemas. Problemas. Sobre os quais. Normalmente. A gente não pensa. No meio. De uma pandemia. Dessa. Onde. As pessoas. Que a gente gosta. Tanto. Nos fazem. Tanta falta. Nós. Lembramos. Aquilo que nós. Deveríamos. Lembrar. Todos os dias. De dizer. Eu te amo. De dizer. Você é importante. Para mim. De dizer. Você é especial. Na minha vida. E eu quero te desafiar. A fazer isso. Com a pessoa. Que está assistindo. Esse culto. Com você. Na sua casa. Eu quero te desafiar. A fazer isso. Nessa semana. Com seus colegas de trabalho. Com seu colega de universidade. Mesmo que seja. Numa aula online. Fala. O quanto essas pessoas. São especiais. E importantes. Para você. Como é bom ouvir isso. E como é bom. Saber disso. Talvez. Algum amigo seu. Esteja precisando. Ouvir isso. Essa semana. E você vai ser o emissário de Deus. Para levar essa mensagem. Você não. Está. Só. Senhor Deus. Graças te damos. Pela tua bendita palavra. Pelo teu amor. Imensurável. Que nos dá a tua presença. Todos os dias. E que. É capaz. De mesmo. Com todos os nossos pecados. E erros. Nos reconciliar contigo. Por meio do sacrifício. Do teu filho Jesus. Que os nossos corações. Sejam derramados. Na tua presença. E que a tua presença. Seja uma realidade. Nas nossas vidas. E que nós. Ao olharmos para a vida. Possamos ver. Que não estamos só. Que a tua presença. É a nossa companhia. Nos momentos. De maior angústia. E de maior dor. Nos momentos. De maior desafio. O Senhor. Pega na nossa mão. E caminha conosco. Que nós possamos. Ser teu amigo. E todo dia. Ouvir a tua voz. E assim. Com uma vida transformada. Nós possamos. Pai. Amar profundamente. As pessoas. Que o Senhor. Nos tem dado. Para amar. É o que nós te pedimos. E pela fé. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.